Vamos lá, mais um vídeo nesse canal, gente, muito obrigada a você que tem vindo aqui nesse canal, tem visto as resenhas de livro, tem comentado, tem gostado, muito obrigada. Se você puder compartilhar, tipo, cara, você gostou de um vídeo, você gostou do livro, compartilhou com alguém, fala sobre ele, eu tô tentando esconder a roupa que tá secando aqui. Mas é isso, gente, vamos, vamos começar? Me diz aí como você tá, pra você que não me conhece, meu nome é Milena e seja muito bem-vindo ao meu canal, roda a vinheta e produção. Gente, hoje eu quero falar desse livrão, que é Rumo aos 120 Anos. Eu li a cultura, esse livro, como eu conheci, né, esse livro, o Luciano Subirá escreveu A Cultura do Jejum, e aí eu já fiquei muito interessada e tal, e depois foi lançado esse Rumo aos 120 Anos. Eu vi pouco sobre ele, eu vi o Luciano Subirá falando sobre ele, né, mostrando esse livro e só. E aí quando a gente foi pra Curitiba, eu e o Saulo, eu acabei indo lá no alcance e aí comprei esse livro. Rumo aos 120 Anos, estava lá e eu comprei. E eu amei esse livro. O Luciano Subirá, vocês já conhecem, né, ele emagreceu bastante. Ele fala desse processo de emagrecimento dele num podcast com o Jesus Copy, que ele fala que é um processo de 15 anos, mais ou menos, onde ele virou a chavinha na mente dele sobre a questão do corpo, né, de como ele estava lidando com o corpo, e como ele estava fazendo com a sua vida, né, essa santidade integral que a Bíblia fala pra nós nos mantermos íntegros e irrepreensíveis, né, no nosso corpo, na alma e no espírito, né, santificar nosso corpo, alma e espírito. Se eu não me engano, é Colossenses, mas a produção vai colocar aqui o endereço direitinho. Disso, o Luciano Subirá fala sobre todo esse processo e ele fala sobre o doutor Aldrin, que foi o médico que acompanhou ele nesse processo, né, que o ajudou a sair desse lugar de inércia, né, e de pensar, ah, aqui tá bom, é o limite, e levar ele pra um outro nível, na sua saúde, mas também na sua mente, né, em relação ao que a Bíblia fala a respeito da nossa vida, do nosso corpo, do nosso físico, da gente cuidar da gente de uma forma integral, né, cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. E aí o doutor Aldrin, então, ele escreve esse livro, Rumo aos 120 Anos. Essa referência do Rumo aos 120 Anos é porque depois de Noé, né, depois que aconteceu o dilúvio, né, em Noé, Deus fala pra Noé, né, que eles, a idade máxima ali seria 120 Anos. Então, essa é a proposta do Rumo aos 120 Anos, né, do título. E eu amei, né. E aí ele fala, então, sobre uma vida integral. Esse livro fala sobre corpo, sobre alma e sobre o espírito. Esse livro fala sobre escolhas, né, e eu gosto muito que eu separei algumas frases aqui, que eu gostei, porque ele fala assim, você molda a sua vida pelas escolhas que faz, até mesmo quando se recusa a fazê-las, pois se recusar a escolher já é uma escolha. Isso é muito verdade, né. E ele fala que o nosso corpo não foi preparado pra funcionar no piloto automático. E ele fala que a gente, muitas vezes, vive, né, nesse piloto automático, né, falando que a gente está condicionado àquilo. Só que a gente não foi criado pra isso, né. Se nós nascemos de novo em Cristo, nós estamos condicionados, né, e nós estamos dispostos a viver essa vida abundante, né, essa nova vida com Cristo. E esse livro fala sobre essas escolhas que a gente precisa ter entre a nossa saúde. E aí ele vem falando sobre alimentação, sobre alimentos, sobre vitaminas que a gente tem no nosso corpo, sobre a atividade física, a importância da atividade física, sobre a importância de você ter uma vida devocional, como você tem que cuidar da idolatria. E ele fala que tudo aquilo que você coloca no lugar de Jesus, né, é uma idolatria. Se você levanta um outro altar, que não é o altar do Senhor, né, você está sendo idólatra, você está idolatrando, seja o dinheiro, a família, alguma coisa, né, se tem algo levantado no seu coração, outro altar, além do altar do Senhor, isso é uma idolatria. Então ele vem falando de disciplinas espirituais, né, de jejum, de oração, de leitura da palavra, de alimentação, de você reduzir, né, a alimentação como açúcar, farinhas brancas, você comer comida de verdade, você praticar exercícios, tudo o que a gente já sabe. Só que ele traz aqui uma pegada, trazendo a Bíblia, trazendo versículos, trazendo conceitos, histórias bíblicas, trazendo a nós que, tipo assim, cara, isso não é um conto que os nutricionistas e os educadores físicos estão falando. Você, crente, que acredita nisso aqui, isso aqui está falando sobre a sua saúde. E qual é a escolha que você está escolhendo, né? Qual é a escolha que você está fazendo? Cara, isso é muito poderoso. Porque, de fato, né, os cristãos, por muito tempo, se desleixaram com a sua vida física, justificando uma vida espiritual, justificando uma vida na eternidade. E não é que nós não devemos não importar com a eternidade. Sim, a eternidade é importante, muito importante, isso tem que queimar no nosso coração, mas assim como agora, porque a vida abundante do Senhor, ela começa hoje, né? Ela começa agora. E esse livro nos desperta isso. E algo que, assim, gente, isso tem queimado no meu coração já há um tempo, eu já falei sobre isso aqui no livro que eu falei da cultura do jejum, eu falei para vocês assistirem o meu testemunho, que eu falo um pouco sobre a autoestima e sobre essa mudança de fazer exercício, né, me alimentar e tal, que me despertou lá em 2019, antes de eu querer engravidar, e aí intensificou quando eu quero engravidar, e agora, né, eu já tento engravidar há três anos, então, assim, se eu engravidar ou não, porque eu já estou nessa fase, se eu engravidar ou não, está tudo bem, mas eu não quero deixar de fazer exercício, sabe, eu não quero deixar de cuidar da minha saúde de forma integral, porque o Senhor falou isso comigo lá em 2019, e assim, eu tenho carregado essa palavra, né, e é minha escolha, né, é minha responsabilidade fazer isso. E mais uma vez, ele também fala sobre o domínio próprio, ele fala que a gente precisa praticar o domínio próprio em todas as coisas, e quando o Luciano Subirá falou sobre isso, na cultura do jejum, né, de você usar o domínio próprio na sua vida jejuada, isso já foi um soco no estômago, né, e aqui ele reforça essa ideia, né, de que a gente precisa usar, né, praticar o domínio próprio em todas as coisas, né, na alimentação, no exercício, na nossa vida, e o que esse livro acrescenta, que eu achei muito legal, é porque ele traz algumas tabelas que são interessantes, ele explica de forma científica, as vitaminas, qual a substância que a gente precisa no nosso organismo, qual a fonte alimentar que eu vou ter isso, ele fala um pouco sobre o nosso DNA, né, como que você escolhe, né, o que isso influencia na sua vida, então, ele, é muito legal, é muito legal esse livro, então, assim, eu indico que você que quer ter essa mudança de vida, que, por exemplo, você fala, ah, eu sei que eu preciso fazer exercício, ah, eu sei que eu preciso, eu sei, e às vezes você não consegue, seja por alguma, seja por alguma questão, eu acho que esse livro vai te dar um empurrão, porque ele traz muitas verdades bíblicas, e eu não sei você, mas, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, é o Senhor falando, então, tipo, cara, Deus falou aquilo ali, e eu estou negligenciando por escolha minha, então, assim, eu amo quando o livro traz as verdades da palavra pra mim, e abre os meus olhos e fala, cara, Deus está falando isso comigo, e eu estou negligenciando a voz de Deus, porque a palavra, né, a Bíblia, é a voz de Deus, sabe, então, eu gostei muito, então, eu indico muito pra você que está nesse lugar, que quer sair, que quer um gás a mais, sabe, que quer um despertar, esse livro é pra você, né, de verdade, esse livro é pra você, e eu acredito que todo mundo vai chegar nesse lugar, tá, de verdade, eu acho que, assim como essa chavinha virou pra mim em 2019, eu acho que essa chavinha vai virar pra você uma hora, né, às vezes ainda não virou, mas vai virar, porque Deus está preparando a sua igreja e o seu povo pra volta dele, se você anseia por isso, você quer a volta de Cristo, você crê, né, que ele irá redimir todas as coisas, uma hora ele vai virar a sua chave, você vai se preparar, sabe, você vai chegar nesse lugar, então eu acredito que cada um de nós vai chegar nesse lugar, nós vamos viver essa fase, e nessa fase Deus vai nos esticar, né, nos apertar, porque não é fácil, não é fácil mudar os hábitos, não é fácil ter boas escolhas, usar o domínio próprio, né, eu ainda tenho muita dificuldade a usar o domínio próprio no doce, em especial, porque eu trabalho lá na confeitaria, e tudo é de livre acesso, e às vezes a gente precisa validar algumas coisas, ah, vamos fazer um doce novo, isso aqui é bom, vamos fazer esse experimento, e nisso ele você acaba comendo, e aí você come mais, então assim, não tem sido fácil, mas eu tenho pedido ao Espírito Santo pra me ajudar, e creio que ele tem me ajudado, porque eu diminuí muito a minha ingestão de doce na confeitaria, mas eu preciso melhorar, muito, muito, gente, eu tô aqui porque eu preciso melhorar muito, mas eu estou feliz por onde eu estou, e no caminho que eu estou, é um caminho longo, mas eu estou nele, e eu estou feliz de estar nele, caminhando aí, e em breve vai ser muito melhor, né, se Deus quiser, eu quero bater a minha meta de comer doce só no final de semana, de ter essa escolha, né, então eu ainda não consegui, mas em nome de Jesus eu vou conseguir, se Deus quiser, e é isso, fica aqui minha indicação de Rumo aos 120 Anos, é um livro muito simples, muito fácil de ler, por conta da linguagem, né, e quando eu falo a linguagem, eu falo que ele não tem uma linguagem repuscada, por mais que ele fala coisas científicas, ele explica de uma forma que eu e você entenda, né, eu, eu pelo menos sou leiga, né, eu não sei nada da medicina, então ele fala de uma linguagem que eu e você entenda, então é uma linguagem fácil, de ler, de entender, é um livro de 200 páginas, mas é pequeno, né, porque a letra dele é grande, tem uma boa diagramação, e é bem legal, tá bom? Espero que vocês gostem dessa indicação, espero que vocês leiam, se você lê, me fala aqui, e ele acompanhado da cultura do jejum, é o combo da vida perfeita, tô brincando, mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse livro, em breve tem mais indicação de livro aqui pra vocês, e é isso, até mais. Tchau. Tchau.